Olá, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês. E hoje, meninas, eu vou mostrar pra vocês uma parte dessa encomenda, tá? Eu vou trazer ela aqui detalhadamente pra vocês, passo a passo, o que eu tô fazendo, videoaula, tudo bem certinho que eu tô seguindo. Então, é uma peça maravilhosa, eu nunca fiz, e tá ficando linda, meninas! Eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês vão achar lindo também. E eu vou estar trazendo pra vocês quanto de material eu tô gastando, tá? Tudo bem certinho, então, tô fazendo essa peça com bastante calma, tô assistindo a videoaula bem certinho pra dar tudo certo, tá? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma parte da encomenda. Hoje é sexta-feira, tá? Sexta-feira, dia 21. Então, fiz uma parte dela ontem à noite, hoje de manhã fiz outra parte, e agora à tarde eu vou estar trabalhando pra fazer as folhas, tá? Então, amanhã eu vou postar o vídeo aqui no canal pra vocês, pra vocês verem essa peça com as folhas prontas. E no domingo, se tudo der certo, tá? Não acontecer nenhum imprevisto, eu quero estar trazendo pra vocês ela pronta, prontinha pra vocês verem com todos os detalhes, tá? Mas, ainda não sei, tá bom? Então, vamos ver como que vai o andamento aqui dessas peças. Primeiro, meninas, eu vou contar aqui pra vocês o material que eu vou utilizar, que eu já utilizei, porque eu fiz uma parte da encomenda já, tá bom? Olha só, eu vou estar precisando de dois cones, tá? Pra fazer as folhas. É barroco, é multicolor gramado, tá? É a cor 9536, tá meio borrado ali. É 9536, tá? Eu acredito que esses dois cones vai dar e vai sobrar, mas vamos ver, tá bom? Deixa eu tirar aqui de lado. Aqui, meninas, olha só. Eu já utilizei um cone, tá? A minha peça, ela tá aqui do ladinho, olha só. Tá aqui do ladinho, já vou mostrar pra vocês. Eu já utilizei um cone, e vou abrir esse aqui pra continuar, tá bom? Porque faltou, e ainda eu tenho mais alguns detalhes pra tá fazendo. Então, eu acredito que sim, com esse cone aqui, vai dar pra terminar a peça, tá? Mas, como eu disse, vamos acompanhando o vídeo aqui comigo, pra ver se vai dar tudo certo. E também, olha só, meninas, eu ainda, na verdade, eu já utilizei, eu acho que eu já trouxe aqui no canal, o peludinho verde, né? Agora, eu não vou lembrar, mas, ó, é a segunda vez que eu vou trabalhar com esse peludinho aqui, ó. É o Decor Luxo, Decor Luxo, cor chocolate, o código é o 7996, tá? Olha só, quanto de material já me sobrou, por quê? Porque é um detalhe muito pequeno, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha só, meninas, é um peludinho maravilhoso, lindo, lindo, lindo. É, eu já utilizei ele, e não vou utilizar de novo, é, utilizei apenas 34 gramas numa flor, e 34 gramas na outra flor. Então, foi muito pouco, me sobrou muito material, e ainda dá pra produzir bastante coisa com ele, tá? Mas, eu tive que comprar pra fazer essa encomenda, porque eu não tenho o costume de trabalhar com o peludinho, mas entrou uma encomenda, e a gente faz o que a cliente pede, tá? No momento, eu não sei lhe passar pra vocês o valor, mas logo eu vou fazer uma comprinha lá no armarinho São José, e vocês sabem que eu compro com o meu CNPJ, então, eu compro com um descontinho muito bom, tá? Mas, se eu lembrar, eu deixo aqui na descrição do vídeo quanto que eu paguei, mas, no momento, agora, eu não tô lembrando, tá? Então, deixa eu só tirar aqui do lado, e vou mostrar pra vocês também que essa aqui, ó, é a cola que eu uso pra colar os arremates, tá? Eu gosto bastante dela, é muito boa, então, é essa cola aqui que eu uso, e eu compro ela no mercado livre, tá? Utilizei a agulha 3,5, vou tá utilizando aqui, ó, essa agulha de tapeceiro pra fazer os arremates, tesourinha de corte, e a minha fita métrica. Vamos pesar, vamos mostrar essa lindeza aqui, olha só, meninas, que coisa mais linda! Olha que lindo esse girassol, eu não fiz os arremates, ainda tá aqui, tá? É, olha que lindo, aqui é o peludinho, como eu falei pra vocês, 34 gramas eu gastei, e deixa eu mostrar aqui, meninas, também, que, olha só, é, esse aqui não está pronto ainda, mas por que que eu trouxe pra vocês? É, normalmente, eu não consigo tá, está trazendo a entrada do vídeo, mostrando os barbantes, porque realmente tá muito corrido, porém, essa peça aqui, ela é exclusiva, eu ainda não fiz ela, então, eu quis tá trazendo detalhes por detalhes aqui pra vocês. Então, aqui, nesses dois girassóis, olha só, eu fiz uma camada aqui, todinha, tá? É, todinha, e mais um pouquinho da primeira camada só, tá? Eu ainda não fiz a segunda camada, mas esse daqui tá prontinho com as duas camadas, olha só, as duas completas. Então, somente aqui, meninas, eu gastei um cone desse. Então, faltou, sim, pra terminar essa flor aqui, vou abrir pra continuar, tá bom? Então, eu vou estar fazendo aqui pra minha cliente um caminho de mesa, um caminho de mesa girassol, que é lindo lá do canal da Sirley. Vou deixar aqui nesse vídeo o link, tá? O link aqui da flor pra vocês estarem fazendo. E amanhã, quando eu postar o vídeo, provavelmente amanhã bem cedinho, já vai estar saindo vídeo aqui pra vocês no canal, dessa linda flor com as folhas prontas. Então, no vídeo de amanhã, eu vou deixar o link da folha pra vocês fazerem, tá? Eu espero que vocês façam e gostem bastante do resultado. Eu vou pesar com vocês, olha só, até o momento, né? Com quanto que tá pesando. Olha só, essa flor aqui, 159 gramas. E essa outra que não está terminada ainda, 118, tá? As duas, 278 gramas. Lembrando que 200 gramas é só do mescladinho, tá? Mas, meninas, veio um pouco de mesclado a mais, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, o cone, ele é de 200 gramas. Porém, ele veio 216 gramas, tá? Veio um pouquinho a mais. Então, pode ser que aqui tenha um pouquinho a mais também, tá? Deixa eu pesar esses outros aqui. Olha só. Ultimamente, a barroco, os cones que eu tô comprando, tá vindo, sim, um pouquinho a mais, tá? Olha só. Esse aqui, 204. Esse, 210. Tá ótimo, maravilhoso. É uma marca maravilhosa de trabalhar. E eu esqueci de falar pra vocês que essa cor aqui, ó, é o Calêndula, tá? É o 9218. É o barroco multicolor. Não é o prêmio, tá? E é uma cor linda. Eu ainda não tinha feito nada com esse multicolor. É a primeira vez que eu compro também. Então, olha que lindo que vai ficar. Gente, eu tô bem ansiosa pra terminar esse trilho. Tô muito, muito ansiosa. Então, agora é de tarde. Deixa eu ver que horas são aqui no meu celular. São 2h30 da tarde, tá? Eu vou terminar de gravar aqui pra vocês. Vou postar no canal e já vou começar a trabalhar fazendo as folhas aqui. Mas, primeiro, eu vou terminar essa outra flor aqui. Esse outro girassol, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte aqui. Olha que linda, meninas. Deixa eu mostrar mais um pouquinho, porque tá muito lindo. E vamos medir, né? Eu não medi com vocês. Olha só. Vamos medir de uma pétala a outra, até o momento, 32 gramas... Perdão, 32 centímetros, tá? Olha só. 32 centímetros até o momento. Esse caminho de mesa, ele tem que ter 1 metro, tá? Então, eu vou terminar as duas aqui. Vou fazer as folhas, tudo bem certinho. E vou tá fazendo a parte do caminho aqui, ó. Que vai ser lindo demais, meninas. Eu ainda não decidi se eu irei fazer com o cru ou se eu vou fazer com o branco, tá? Então, eu ainda não decidi, mas vamos ver como que vai ser, tá? Porque a minha cliente, ela não me deu prioridade qual a cor. É uma cliente maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, ela deixou ao meu critério colocar ou o cru ou o branco. Pra ela, as duas cores são lindas. Então, ela disse que não importa qual eu coloque, tá? Que ela vai gostar do mesmo jeito. Então, olha que lindo que ficou. Lindo, meninas. Lindo, lindo. Tô amando. Deu, sim, um pouquinho de trabalho pra fazer. Eu voltei a videoaula várias vezes até pra mim entender qual era a forma, tá? Mas, depois que eu fiz algumas aqui, ó. Foi tranquilo fazer as outras, tá? Já sei fazer de cabeça, já decorei. Então, eu não achei ela difícil de fazer. Eu achei ela um pouquinho demorada, tá? Então, pra mim, que não tinha feito ainda, demorou um pouco pra fazer. Mas, ficou lindo e eu adoro desafios, tá? Adoro quando entra encomendas assim, que eu nunca fiz. Então, vamos lá. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai ficar lindo no final. E no último vídeo, meninas, que eu postar, eu vou tá passando o preço pra vocês de quanto eu vendi, se eu saí no prejuízo ou não, tá? Porque, como eu disse, eu nunca fiz. Eu passei um valor pra uma cliente através de uma amiga que me ajudou também a tá colocando o preço, assim. Até pelo preço dos barbantes que estão. Então, eu fiz um cálculo meio por cima. Mas, vou contar pra vocês tudo nos próximos vídeos. Se eu cobrei certo, se eu saí no prejuízo, como que foi, tá? Tudo bem certinho. Então, eu vou lá. Vou trabalhar agora. Como eu disse pra vocês, hoje é sexta-feira, dia 21. É na parte da tarde. Então, agora eu vou continuar. Eu esqueci de falar pra vocês que eu fiz essa parte aqui, ó, meninas. Na parte da manhã, tá? Somente essas florzinhas aqui, ó. Eu fiz bem devagar. A minha mãe, ela estava aqui na minha casa. Então, eu não trabalhei muito. Eu trabalhei bem pouco, como vocês podem ver. Só eu fiz isso aqui na parte da manhã. O miolinho já estava pronto. Então, agora que ela já foi pra casa dela. Eu tô sozinha em casa. Meu marido também saiu. Então, agora eu vou trabalhar um pouquinho mais firme, tá? Vou pegar mais firme aqui nessas peças. Vou fazer o final. Vou terminar as folhas. Tudo bem certinho. E no vídeo de amanhã, fiquem ligadinho aqui no canal, tá? Ativa o sininho de notificação. Notificação pra você não perder nenhum conteúdo. Porque amanhã eu vou mostrar pra vocês essas duas pecinhas prontas aqui. E o valor, tá? Vou passar também o valor. Se fosse pra tá vendendo como um centro de mesa, tá? Vou passar o valor pra vocês também. Material que eu vou gastar tudo bem certinho, tá? Então, se você ficou comigo aqui até o final, falei demais nesse vídeo. Mas como eu disse, eu queria mostrar detalhes por detalhes quanto de material eu gastei tudo bem certinho. Pra que vocês também possam estar confeccionando um lindo caminho de mesa girassol lá do canal da Cirlei, tá bom? Então, deixa aquele super like que me ajuda muito, me incentiva a continuar aqui com o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o seu comentário também. E se você ficou comigo até o final do vídeo, deixa um monte de coraçõezinhos laranjado, tá? Deixa aquele monte de comentário que eu vou saber que você ficou até o final e que você tá gostando do meu conteúdo, tá bom? Então, era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!